Oi gente! Cheguei pra mais um vídeo. Então gente, vim gravar um vídeo falando das minhas 15 youtubers cacheadas favoritas que eu vim indicar pra vocês. Na verdade eu ia fazer 10. Aí eu falei, ah, vamos fazer um 11 de bônus. Quando eu li eu já fiz 12. Aí eu falei, ah, vou colocar mais 3 e eu faço 15, né? E fechou. Então, separei 15 youtubers que me inspiram, youtubers cacheadas, pra te motivar, pra te fazer seguir na transição, pra te fazer assumir seus cachos e se aceitar cada vez mais, né? Então, vem comigo. A gente vai começar pela Ana Lídia Lopes. O que falar dessa mulher? Ela é incrível, né? Gente, ela foi a minha maior inspiração pra seguir a transição capilar. Eu vi o vídeo dela antes, como eu já contei aqui em algum outro vídeo. E eu já me emocionei e falei assim, poxa, eu acho que eu vou deixar o meu cabelo cacheado. Mas aí eu falei, ah, não sei se vai ficar tão bom. Aí eu alisei novamente. E eu não sei, mas depois apareceu o mesmo vídeo pra mim, o YouTube indicando. Então eu fui lá e assisti novamente. Eu falei, é agora, é agora ou nunca, eu tenho que tentar. Se eu não gostar, eu simplesmente vou lá, faço chapinha novamente, faço progressiva e tudo mais. Mas aí eu tentei, a Ana Lídia foi quem me motivou. A história dela, tipo, eu me identifico totalmente. E estou aqui cachada agora. Sim, a Ana Lídia, minha irmã que me ajudou muito, mas a Ana Lídia, dessas youtubers todas, foi a que, sei lá, tocou no meu coração. Em segundo, Raiz Anicácio. A Raia eu já conheço, tipo, ó. Faz tempo, só que assim, eu tinha tanto medo de iniciar a transição capilar, de não gostar, de não me aceitar, que tudo mais que eu nunca fui lá e iniciei. Tá bom, sou cagona. Mas enfim, eu acho que tudo tem a hora certa. Eu vi aqueles vídeos na hora certa, eu resolvi me aceitar na hora certa, quando eu estava, tipo, preparada. E a Raiz é maravilhosa. Gente, eu estou tão feliz que agora ela acabou de lançar, olha aqui, ó. O C da Bairraíza, que eu até coloquei aqui como vídeo de favoritos do mês, que eu vou gravar daqui a pouco, porque é maravilhoso, e a Raia é toda maravilhosa em tudo que ela faz, né? E agora, gente, vou tentar ser mais breve, não vou ficar falando de todo mundo, deles por detalhes, porque não existe muito uma ordem, assim, de quem eu gosto mais, gosto menos. São canais maravilhosos, de garotos maravilhosos, com cabelos diferentes, com histórias de vida diferentes, mas que eu vim aqui trazer pra vocês, porque elas me ajudaram muito nesse processo. Então, eu quero compartilhar pra vocês irem lá, assistirem o vídeo de cada uma, e ver com quem você se identifica. Vários cabelos diferentes, curvaturas diferentes, cabelo crespo, cacheado, ondulado, e por aí vai, né? Então, vamos lá, seguindo. Temos a Duda Fernandes, que tem a rainha daqueles cachos maravilhosos. O cacho dela é mais ondulado, grandão, enorme, e que ela arrasa nas makes. Temos a Nina Gabriela, que é babadeira, arrasadora. Temos a Karol Manprin. E aí, minha nega, que é o bordão dela, né? E ela é maravilhosa, gente, ela tá com cabelo loiro, que eu tô assim, gente, socorro. Eu não vou dizer assim, dá muitos spoilers, mas tô louca pra mudar esse cabelo. E Karol Manprin, eu não tô dizendo que é o cabelo atual dela, que é a cor mais clara. Mas, quando eu tava mais castanhinho, aquela coisa toda, eu tô pensando seriamente em mudar e deixar meu cabelo inspirado na cor do que era o dela. Atualmente tá mais clara agora, mas ela é linda de todo jeito. Temos a Stephanie Borges. Gente, que cabelo lindo, enorme, maravilhoso. Temos também o canal da Vandressa. Tem um cabelão também enorme, toda babadeira, arrasadora também, né? Temos a Camartin. Gente, o caixinho azul de Camartin. Menina, só não posso fazer aquilo no meu cabelo assim, senão eu perco meu emprego, porque ainda não trabalho só no YouTube, né? Mas que cabelo azul lindo, né? Maravilhosa. Temos a Thames Locke. Que eu fui vendo todo o processo dela de transição. Eu acompanho ela desde que ela tinha o cabelo liso, assim, que também fazia processos químicos. E venceu também a transição, né? Então, vale muito a pena vocês irem conferir o canal dela. Temos a Yuli Balzac. Não sei se é assim porque pronuncia assim, Yuli, desculpa, amor. Não sei pronunciar direito, sobrenome chique, né? Vocês são chique, eu não sei. Mas enfim, gente, ela tem o cabelo crespo, grande, lindo, lindo, lindo. Vale muito a pena vocês conferirem cada canal dessas meninas que eu tô falando, porque cada uma traz uma dica diferente, pra uma curvatura diferente. Dicas incríveis. Temos a Lari Vieira. Que eu tenho um amor total pela Lari. Gente, ela é incrível, maravilhosa. Ela é totalmente igual aos vídeos, já conheci ela. Vou colocar a fotinho dela aqui, no encontrinho que eu fui da sala online. Tive a oportunidade de conhecer a Lari. Ela é maravilhosa. Ela é realmente aquela garota que transmite nos vídeos, toda doida. A gente fazendo aquelas sarradas no ar. Aquelas coisas maravilhosas, né? Lari, só elogios pra Lari. Temos a Bruna Vieira. Que também tava em transição, estava ensando a transição. E ela é maravilhosa, gente. Gente, o canal dela tem tudo que você imagina de maravilhoso. Gente, eu sou apaixonada pelos vídeos de viagem dela. Mas agora ela tá trazendo várias e várias dicas sobre cachos. Que ela tá um cacho ruivo, assim, que eu não vou nem comentar. Também o camarim da Mila. A Mila é uma... Irona, assim, de arrasar, né? Bicho com os olhos claros. Toda bandida, arrasadora demais, né? E ela tem muitas dicas, muitas dicas mesmo. De finalização. Que eu também já testei nos meus cabelinhos também. Ela dante isso também. Que, gente, o canal dela é maravilhoso. Tem várias dicas. Tem muita dica de tudo. Principalmente cabelo. Tem de tudo. Muito, muito, muita coisa. Temos também a da Yellen. Pra terminar esses 15 garotos maravilhosos. E cada canal tem uma efeito. E cada uma tem um jeito. E você vai simpatizar com alguma. Duvido se não gostar de alguma delas, né? Porque são maravilhosas. Então, gente, é isso aí. Eu só vim compartilhar aqui uns canais pra vocês acompanharem. Porque tem dicas incríveis e eu recomendo. Tipo, quando você tá passando pela transição. É muito bacana você acompanhar várias dicas de cabelo diferente. Não foque em uma pessoa só. E por mais que aquela pessoa tenha um cabelo parecido com o seu. Entenda. Cada cabelo é lindo de um jeito. Pode ficar parecido. Mas igual o cabelo de ninguém nunca vai ficar. Mas é útil vocês verem vários canais diferentes. Pra vocês verem dicas diferentes. Testar várias e ver qual que vai dar certo pro seu cabelo, né? Então, é isso aí, meus amores. Não esquece de deixar o joinha. Se inscrever no canal. Ativar o sininho pra receber todos os vídeos em primeira mão. E um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!